E aí camboi de YouTube, tranquilo? Dá um rolezinho ali, dia de sábado comigo Assunto de corrida, MotoGP Sabe o que é que eu sou fanzaço do Valentino Rossi, certo? Sou fã, véi, sou fã Sei que tem outros caras bons aí Eu tô torcendo muito pelo Guattarano Entendeu? Que é o francêsinho lá, o Fábio Guattarano Eu gosto do Morbidelli Mas é o seguinte Valentino é Valentino, meu amigo O cara é lendo, o cara é top Aí o pessoal, os comentaristas Especialmente do Brasil A maior pedra no sapato do Valentino é É o Marc Marques Cara, não é, pô A maior pedra no sapato do Valentino Rossi É a idade O cara tem 42 anos de idade, meu amigo Contra 22, são 10 anos de diferença Eu digo isso porque eu sou um ex-piloto, véi Eu tenho 48 anos, meu amigo Quer dizer, o que prevalece só hoje é minha experiência Porque meu físico já foi pro saco há muito tempo, meu amigo Enquanto eu dava 20 voltas Sem nem ter nada, bicho Nem uma dorzinha no corpo Com 17, 18, 20 anos Hoje, meu amigo É cãibra que sua porra na terceira, quarta volta Então como é que vocês pensam que um atleta Como o Valentino Rossi se sente Depois de também ter quebrado o osso Que só o caralho Não é fácil não, meu amigo Sem contar que o cara fica Ressabiado, porra Um tempo, entendeu Porque o que envolve ali É muita grana O piloto daquele ali Quando se machuca, porra É que se fode, meu amigo Entendeu Porque queira ou não queira Cadê o Vinhales Que era top Era uma briga do caralho lá na frente Cadê o Vinhales Que é da equipe de Valentino Rossi Gente Tem que dar valor ao cara Entendeu Ah, porque o cara agora não faz mais nada Não tá na frente Não sei o que, porra E o respeito, porra O respeito que a gente tem pelo ser humano O cara que é Vamos, vamos, ok Ayrton Senna Você acha que se Ayrton Senna tivesse hoje na Fórmula 1 Ele estaria ganhando todas as corridas Se continuarem Não, cara O tempo vai passando Você vai ficando fora de forma Porque a idade chega, velho Principalmente pra esporte de alta performance, meu irmão Vocês tão brincando, é É foda, meu amigo Eu digo isso com Toda a certeza do mundo Eu tenho Como eu disse, eu sei Eu já sou um tiozão E, porra Eu continuo Minha cabeça continua com 20 anos, cara Mas o corpo não obedece, meu irmão Eu gosto de trampolim, porra Cadê? Eu vou fazer um trampolim Cadê os backflips que não sai mais? Não sai mais nada, fio Graças a Deus Eu não sinto muita dor no corpo Mas É foda, cara Então, galera A maior pedra No sapato do Valentino Rossi É a idade Não é piloto, não Lá na frente Então, o cara com a idade que tá Tá ali, brigando ali na frente Não é brincadeira, bicho Eu vou vender a R1 Porque isso aqui é um convite à morte, bicho Você quer Pega numa moto dessa aqui Você quer que você nóie Tá toda segunda marcha Ela fica pedindo pra passar a marcha Não dá pra andar na baixa Não dá pra andar na baixa Com uma moto dessa, velho Não tem condições, porra É muito difícil, cara Então, bicho São certas coisas Que você tem que botar Pensar Analisar E ver, porra Tem muito piloto bom Rims mesmo agora Tá muito bem O Petrute Pô, do vicioso Caiu o rendimento um pouquinho Mas é porque deve ter algum problema Lá dentro da equipe Você pode ver que o semblante dele Tá pra baixo Mas é um piloto do caralho, porra Eu Não gosto Do Mark Marques Não Pelo profissionalismo Porque ele hoje Realmente é o melhor piloto, velho Ele é o melhor piloto O cara tá olhando pra trás Pra moto Tá andando Subiu a calçada Porque ele tá olhando pra mim Pra frente dele, né? Porque é pra facilitar a vida dele Então, cara Não pelo que Pelo que o Mark Marques A pessoa do Mark Marques Ele é um cara ridículo, velho Não tem Ele não tem Respeito pelos outros pilotos, pô Pra ele Ele é o cara E foda-se Todo mundo que estiver abaixo dele Ele não tem Humildade Entendeu? Esse é o ponto Ele não tem humildade Ele não tem carisma Ah, mas o Valentino Também tá assim Cara O Valentino É tão busy Tão ocupado É tanta gente Em cima dele Eu não tô falando isso Porque Ah, ele é meu amigo Eu conheço ele intimamente Não, porra É só ver na televisão, bicho O box do Valentino Rossi, bicho Puta que pariu, meu irmão O cara não consegue nem chegar perto Você vai no Mark Marques, porra Tá lá Você consegue chegar perto do cara Aí eu pergunto Por que? Se ele é o melhor pelote do mundo hoje Entendeu? Cara Que chama carisma Carisma A pessoa tem que ser simpática Com todo mundo, bicho Entendeu? Não é só ser o melhor, não O que é que adianta ser o melhor E o cara mais arrogante do mundo Olha aí o Lorenzo Agora Sabe o que é que fizeram com o Lorenzo? Vou te explicar O que é que fizeram O que é que a Honda fez com o Lorenzo Quando o Lorenzo Estava na Ducati Começou a brigar Fudendo Pela liderança Meu irmão Se ele tivesse continuado na Ducati Eu garanto Que quem estava na frente ali hoje Era a Lorenzo Garantou O que é que a Honda fez? Mandou um contrato milionário, meu amigo Para o cara não conseguir Aquela proposta indecente Para o cara vir para a Honda E pegou ele Pelo pé Fez ele assinar Logo Antes de terminar a temporada O otário foi e assinou E agora? Vê onde é que ele está? Lá no rabo do foguete, meu irmão Por quê? Tu acha que é o quê? Porque a Honda Está dando a melhor moto para ele Ele não pilota nada Tu é doido, hein? Lorenzo é um piloto do caralho, porra O problema todinho, bicho É que o Lorenzo está sendo apagado Entendeu? Para não atrapalhar o Mark Marques Só isso Isso aí é jogo de interesses das equipes Não é só a Honda Que tem isso, não A Yamaha A Ducati Todas elas têm jogo, velho É normal É normal Entendeu? Você acha que Case Stone Case Stone saiu do MotoGP Por quê? Por causa desse jogo, velho Case Stone é um piloto Para mim, hoje Hoje não E sempre Quando Case Stone apareceu, velho Disse pronto Acabou, velho O Reinaldo e Valentino Por que a briga de Case Stone com o Valentino? Porque as equipes queriam que o Valentino ganhasse O décimo O décimo terceiro O décimo Campeonato, porra Para fechar a carreira Só que se o Valentino sair do MotoGP Fica um pouco sem graça, porra Entendeu? É difícil você Aposentar um piloto Que tem um carisma E move Com muitos fãs Você vai para um autódromo daquele ali, cara É amarelo, velho É amarelo, meu irmão Então é isso Beleza? Vídeozinho curto para vocês Para vocês curtirem aí E pedindo sempre Desculpa por não estar fazendo tantos vídeos Como a gente queria fazer E aos pouquinhos eu vou voltando Vai ter novidades aí O curso de paramotor que eu estou fazendo Já já vai estar terminando Vai ter vídeo no ar Beleza? Então fica aquele meu abraço Muita saúde, muita paz aí para todo mundo Tranquilo Sou eu, o Link Hoffman Aqui de Tampa Agora Abraço, galera Até mais Até o próximo vídeo